Mais mulheres na política, um debate necessário. É dia 18 de maio, às 18 horas, com a participação da sindicalista Claudete Alves, Jazely Fernandes do Consulado Cubano, Carina Vitral, ex-presidente da UNE, Isa Pena, deputada estadual Emanuela Dávila. Participação especial Tina Rios e lançamento do livro sempre foi sobre nós. Quarta-feira, dia 18 de maio, às 18 horas, na Casa da Classe Trabalhadora.